Faro Frame Action! Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Coisa interessante aqui, Pedro, que você falou do roteiro. Por que que o roteiro... Por que que o roteiro do Tarantino era bom? Por quê? Uma das coisas que eu tava assistindo um comentarista, um pessoal que dá cursos a respeito de roteiro de cinema, né? Explicando por que que o Tarantino chegou naquele momento e já tava com um roteiro bom. Você fala assim, o primeiro filme do cara que já tinha um bom roteiro, porque ele já escrevia antes. Ele tava ali na locadora e ia escrevendo, ia treinando, ia fazendo versões. Uma coisa que se diz que o pessoal de Hollywood gosta é ter um roteiro que ao mesmo tempo entregue uma coisa única, mas que tenha familiaridade. E ali, o que que é único e familiar naquele roteiro? O familiar é a questão do filme de assalto. Roteiro de assalto. Só que o assalto não é mostrado o assalto no filme. É, não tem assalto. É mostrado antes e principalmente o depois. E depois, é. Por que que falhou? Teve um traidor, né? E uma das marcas do Tarantino que já começa nesse roteiro é ele não ter linearidade no filme, no roteiro em si. É entregue em capítulos que estão embaralhados e depois que você vai colocar na ordem. E é interessante, se esse roteiro fosse colocado na ordem, você já ia sacar logo no começo as coisas que foram acontecendo. Se tornaria mais previsível. Então, o roteiro dele é único por essa questão de ser entregue em capítulos que estão fora de linearidade. É. De não colocar o assalto e mostrar o antes e o depois. É. E ele é familiar por trazer esse gênero do assalto em si. Porque já era batido naquela época, né? Uhum. Mas trouxe alguma coisa diferente para um gênero que já era mais conhecido. Então esse é um dos grandes tcham de porquê que o Tarantino já começou estourando ali, né? Apesar de não falar assim, ah, a bilheteria não foi grandes coisas. Mas depois ele teve um grande reconhecimento e foi ancorado por outros filmes que ele fez. Foi produzindo. Claro, aí depois da reputação você constrói a apresentação do cara. Action! E aí É. É. É É. É.